Olá, boa noite! O time que conquistou um lugar no coração dos brasileiros não conseguiu se classificar para a decisão do Mundial de Clubes. Hoje, o Atlético Nacional da Colômbia enfrentou o Kashima Antlers do Japão e acabou derrotado pelos japoneses, que pela primeira vez terão um representante na grande final. O jogo também ficou marcado pela utilização decisiva do recurso eletrônico, já que um pênalti para o time japonês só foi dado depois da checagem no vídeo. E o assunto já está rendendo uma polêmica. Veja como foi o jogo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi uma grande surpresa. Inimaginável uma vitória do time japonês, ainda mais nessas condições. 3 a 0, sem dúvida, e com gol de calcanhar, com estilo e tal. Teve gente que já reclamou do primeiro gol marcado com algo histórico, com a ajuda de um vídeo, o que eu acho sensacional, fazendo justiça realmente ao jogo. O árbitro não tinha visto o pênalti. Lances assim se repetem em vários jogos e graças ao vídeo foi marcada a penalidade. Foi marcada a penalidade. Tem muita gente dizendo o seguinte, ah, mas o jogador estava impedido. E daí? É um lance fora da bola. Então, é para marcar sim. O juiz, para mim, acertou ao marcar esse pênalti. E aí abriu o caminho para a vitória por 3 a 0 do Cachima. É a primeira vez na história que um time japonês chega à final do Mundial de Clubes da FIFA. E é a segunda vez nesse formato, né, que um time da casa chega à final por ser convidado, por ser o campeão nacional. Aliás, o Corinthians também pode considerar assim no primeiro dia. Então, seria o terceiro. Terceiro time que entrou na competição por ser campeão nacional e que chega a uma final de Mundial de Clubes da FIFA. E aí amanhã o Real Madrid se cuide, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, porque o América também não vai ser uma parada muito fácil não, Flávio. Bom, boa noite, Celso. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Eu tenho muitas restrições com esse negócio de recurso eletrônico. Não por nada é que o problema é que o futebol, ele só é o que é porque ele é igual em todos os lugares. E esse recurso não estará disponível para todo mundo. Então, nós teremos coisas desiguais. O lance deixa polêmica, o que mostra também que o vídeo não resolve tudo. Mas o mais importante disso tudo, parou demais, não pode parar tanto tempo. Tem que ser uma coisa rápida. É claro que é o começo e isso, se virar norma, vai ser uma coisa que tem que ser feita com rapidez. Não dá para parar, ficar parado esperando o jogo. Você ajustou a marcação? É, foi, a falta aconteceu, sim. Mas o que eu quero dizer é que isso não pode parar. Imagina isso num Corinthians de Palmeiras, jogo japonês, torcedor é todo educadinho e tal, não sei o quê. Mas não pode demorar. Tem que ser muito rápido, senão vai ser um saco. É, 90 minutos, né? Tem uma partida, daqui a pouco vai um negócio de tempo. É, não dá, não dá, não dá para ser chato. Então, é um lance que continua gerando polêmica. Pode marcar ou não. Ou seja, o vídeo não deixou tão claro. Aos que digo que foi, aos que digo que não foi. Com relação ao resultado, isso sim é uma constatação que eu já estou fazendo faz tempo. Você falou o Real Madrid amanhã que se cuide, para mim, é uma piada. O Real Madrid vai brincar de novo, amanhã e domingo. Domingo ele vai ganhar do japonês de quanto ele quiser. Com o pé nas costas. Com o pé nas costas. Como os últimos times europeus, eles ganharam dos times que eliminaram os sul-americanos, brincando. Tipo assim, o Raja Casablanca eliminou o Atlético e foi o Real Madrid que fez? Foi o Bahia. O Bahia. Ele fez 2x0 e parou, não quis continuar batendo nos caras. O Mazembe eliminou o Inter. O Inter e a Inter diminuíram, fez 3x0. De brincadeira. Então é assim, isso demonstra a distância gigantesca do futebol sul-americano com o futebol europeu hoje. O Atlético Nacional, ele é muito melhor que os outros sul-americanos. Muito melhor. Ele ganhou o Libertadores, ganharia a Copa Sul-Americana, foi gentil, foi altruísta, foi maravilhoso com relação ao Chapecoense, mas ele era grandemente favorito. O ano passado ele já podia ter vencido o Libertadores. É um time organizadíssimo, um time rico, um time com toda a estrutura. Tem um jeito de trabalhar o futebol. E mesmo assim, claro que 3x0 não retrata o que foi o jogo, né? Duas bolas na trave. Duas bolas na trave, o contra-ataque, mas enfim. Os times europeus, eles não têm o menor problema com esse tipo de time. Como não vai ter certeza absoluta contra o América amanhã o Real Madrid, e muito menos contra os japoneses na final. Mas os times sul-americanos, todos, hein? Não é só o brasileiro, agora mostra isso o Atlético Nacional. Eles têm uma tremenda dificuldade para passar por esses times inferiores. Ou seja, o sul-americano, ele caiu tanto no futebol, que hoje a briga dele é com a Ásia e com a África. Com a Europa não dá jogo. Isso sim é preocupante. Mais do que o detalhe daquilo de acolá. Dizem, engrossou. Você vai ver. Amanhã, para mim, o Real Madrid passeia e contra o japonês é só piada. Fazer o que ele quiser. Ouso dizer que talvez sempre fosse assim. É que nós não sabíamos. Tinha aquela soberba de o campeão da América contra o campeão europeu, decidia quem era o melhor do mundo. E não tinha realmente esses confrontos com equipes do México, da África. Ninguém nunca soube como eram essas equipes. Mas naquela época, talvez ficasse claro também que o nosso futebol não era... Mas naquela época, você tinha... Realmente, o futebol sul-americano era parecido com o europeu. Hoje, não. Hoje é um absurdo. Hoje, o futebol sul-americano, ele tem dificuldade com o japonês. E toda hora tem. O São Paulo teve um ano que ele ganhou. O Corinthians teve no jogo para ganhar do Chelsea. Eu acho que nos últimos 10 anos, só um sul-americano veio ser um europeu. Foi o Corinthians contra o Chelsea. E assim, foi um... E a gente lembra como é que foi o jogo. O Cássio virou herói. Virou, né? Realmente... Foi o melhor do jogo, foi o rolê. E era o melhor time sul-americano dos últimos tempos contra o Chelsea, que foi sétimo no campeonato inglês. Foi uma série de sequências. Não quero diminuir, mas é a verdade. Então, hoje, você vê o sul-americano encontrando uma dificuldade... Ele está nivelado com o asiático, com o africano. E os europeus estão passeando. Para mim, não tem... Sabe, inclusive, eu não vejo graça nesse torneio. O time que ganha sempre, você já sabe que vai ser o campeão mundial. Não tem. Tanto que eles não estão nem muito aí, né? Então, vai ser amanhã uma brincadeira do Real. E domingo, meu Deus do céu. Não precisa nem pôr o sul-americano. Vai ser... Imagina. Real contra japonês. É... Imagina. Nossa senhora. Seguinte. Vote na enquete que está no ar. No site gazetesportiva.com. A gente quer saber. Você é a favor do uso de recurso eletrônico para auxiliar a arbitragem? Hum... Sim. Sim ou não. Acesse o site e vote. Flávio Prado, tu não curte. Não. Se tiver que responder rigorosa com parcimônio e tal, tudo bem. Mas a princípio, sim ou não, não. Eu também. Sim ou não, não. Porque é o que você falou. É que também é mais justo, né? Ai, estou muito dividida. E agora? Não. Para mim, sim. Porque você acaba com essa história se houve erro ou má-fé. Fica claro. Você faz jus realmente ao que é. Se é um árbitro mal intencionado, ele entendeu que foi pênalti, mas ele vai marcar para favorecer A ou B, passa a batir. Então sim. Mas as câmeras também podem ser colocadas de maneira que gere erro. Mas você minimiza a margem de erro. Pode ser. Mas ainda assim o que vai encher o saco, não sei se compensa. Essa é a minha dúvida. E o futebol, ele é cheio de injustiças, né? Então essa pode ser. Mas enfim. É uma polêmica que vai durar a vida inteira. Então você vote lá no site gazetesportiva.com, a gente quer saber a sua opinião, tá certo?